FIFA 16 Ultimate Team É, eu já trouxe um vídeo com o gameplay desse jogo Por sinal, bem top Mano, um joguinho com a gameplay bem top Mas hoje eu vou voltar porque eu preciso jogar no modo mais hard Isso, no modo mais difícil Lembrando que no último vídeo eu testei no modo iniciante Logo não tinha como mudar as configurações Hoje tem e hoje vamos jogar no modo mais difícil Vamos ver se dá pra conquistar uma vitória contra a Magma Vamos clicar em continuar, vamos avançar e vamos... Olha só, o menu tá diferente Essa aqui é uma das últimas atualizações que teve dessa versão do jogo FIFA 16 Ultimate Team, lembrando que é feito pela comunidade É um programador que tá modificando isso tudo A comunidade que gosta desse joguinho que tá modificando Lembrando que isso daqui não é mais coisa da EA e sim da galera que gosta do jogo Então tá aí, vamos aqui em configurações e aqui vamos em controle, gráfico Gráfico vamos colocar no mais alto, vamos colocar em 80 Vamos colocar a partida em experiente e vamos usar o que? 3 minutos? Vamos usar 3 minutos, opa, 3 minutos dá tempo pra gente jogar umas 2, 3 partidas Legal? Então vamos salvar e voltar Vou jogar minha primeira partida, lembrando que tá no nível mais alto Cara, vamos de Barcelona vs Real Madrid? Tá, vamos de Barcelona vs Real Madrid Esse é o time, Messi, Suárez e Neymar Cara, que time forte, filho, que time forte O trio de ataque que encantou o mundo tá de volta, vamos lá Tudo certo, tudo safe, vamos jogar Tá aí, vamos com o uniforme Mano, o uniforme atualizou, né? Já é o uniforme dessa temporada Pelo menos o do Barcelona, eu acho que é o uniforme dessa temporada Uniforme 2? Não, vamos de uniforme 1 Vamos começar a partida Da linha inicial, tá aí, Campno Ah, filha, que isso, hein? Daniel Alves Isso é das antigas, hein? Cara, só quero jogar E eu quero ganhar, hein? Lembrando que tá no nível mais alto Pelo menos eu tô achando, né? Quer dizer, eu coloquei pra ser no nível mais alto Vamos ver se... Ninguém me trola aqui Enfiado de bola Pique Pelo menos tá difícil, filho Aqui, ó Pra fora Beleza Vamos usar aqui, ó Enfiado de bola É, pelo menos, ó O nível tá mais alto, cara Tá bem mais alto Porque os caras tão marcando certinho, ó Ó, botar lá Neymar Isso Nossa, mas que enfiada de bola horrorosa Toca devagarzinho Que vai... Nossa Vai abrir espaço Vai, aqui É, os caras marcam assim meio estranho Mas dá certo, cara Pelo menos pra eles, né? Beleza Vamos ver aqui E aí, dois marcando um único jogador Beleza Mas no modo mais difícil É bem difícil mesmo Colocou aqui, ó Messi Isso Ah, Marcelo Não é assim não, filho Ó Colocou aqui, ó Ney Aqui Velho Isso é muito difícil, cara Passar pela sua defesa Os caras não tão atacando muito, não Tô conseguindo marcar direitinho Mas passar da zaga é tenso Ó, aqui, ó Vai lá Aqui, ó F Chega com tudo Ainda bem que esse time do Barcelona é muito forte, cara E se não, já era Isso Ó, Ney Neymar Ah, o goleiro pegou Primeira vez que a bola chegou no goleiro, hein Ney Ó, aqui Suárez Chegou Mano, como assim? A bola não vai entrar mesmo Tô acertando a trave A próxima O próximo nível é balançar as redes Isso Isso Ó, aqui Não, atrás não, cara Como assim? Vamos deixar o Real Madrid Jutar uma bola no último minuto Ó Não Ah, mas sério, cara Um minuto Avança Não Pode levar não Beleza Acabou Zero a zero É, a gente acertou a trave Chutou O goleiro defendeu Mas nada de vitória O jogo terminou empatado Vamos apertar em OK Agora vamos jogar contra o Bayern de Munique Mano, eu preciso ganhar uma partida, filho Tá aí Segundo uniforme Não, vamos contra o primeiro, filho A gente vai contra o titular Tá aí Cup no outra vez Messi Lionel Messi A gente quer o quê? Vencer Mano Real Madrid Depois Bayern de Munique A gente precisa vencer alguém, cara Beleza Isso Ó Vou dar espaço aqui 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 Neymar Agora sim, filho É isso Ah Lionel Messi Aos 6 minutos Agora sim Finalmente Um gol Comemora porque Saímos na frente Neymar Grande defesa do Neuer E é isso Vou marcar Marcar Opa Beleza Ó Lá em cima Neymar Soares E aí Adiantei a bola demais, filho Isso Raquinha Tite Beleza Ó Aqui Sérgio Joguinho duro A gente tá ganhando O joguinho tá duro Meu amigo, cara Chegou Quebrando todo mundo, cara Beleza Ó Aqui Neymar Rá Ah Os caras são rápidos Marcar aqui F Agora pegou Agora Não teve como Os caras chegaram com todo mundo Na moral Sem chance Olha isso Thomas Miller F Isso Isso Garotinho Ó Lá em cima Neymar Isso Vai Ney Aqui ó Ney Não O goleiro pegou isso O goleiro pegou de Mano É impressionante Vai Aqui O goleiro pegou de Mano No Noia é impossível, cara Oh Impossível Impossível Caraca Na perna, hein Na perna E a falta não existe Isso Messi Tá aqui O goleiro pegou Agora não pega, não Isso Finalmente Suárez Rapaz Se eu passar por esse goleiro Tá complicado O moleque faz cada defesa, cara Que é impossível Acabou o primeiro tempo Dois a um Vencendo De forma justa E é isso Vamos no segundo tempo Tá vendo que a gente tava colocando só no Messi, né A Suárez Que isso, mano Aqui ó F Tirei todo mundo aqui ó De trás Isso Não 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 Aí entrega, hein Mas é com vontade Entrega com vontade Vidal V Vai lá Aqui ó Aqui Ah, fraquinho Aqui Per Ah Impossível Segunda bola na Quer dizer É Primeira bola na trave Fim Suárez Mano Thomas 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 Mille 14 Geral Fim Aqui ó Ney Messi Opa F Acabou 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 a partida Vitória É isso Vitória Não Empate Eu tava Não tava contando que tinha levado um gol Outro empate Esse de 2x2 Foi um bom jogo Mano O que o goleiro Do Bayern pega Mano É o Neuer Cara Simplesmente Incrível Depois dessa Vou ficando por aqui Espero que você tenha gostado E é isso Mano Não consegui vencer Tava vencendo E o cara foi lá e empatou O jogo no modo mais difícil É bem desafiador Ainda mais que o goleiro dos caras Faz cada defesa Jogar no modo mais difícil É bem legal É isso Espero que você tenha gostado Vejo você em um próximo vídeo E quem sabe Jogando FIFA 2016 Último dia Então junto É isso Valeu Fui